Hello, hello! Can you clap your hands? Hello, hello! Can you clap your hands? Hello, everybody! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, today eu tenho uma pergunta para te fazer, uma question. Look, você sabe qual data comemorativa está chegando? Olha só, no dia 10 de maio, May 10, 10 de maio, é o Mother's Day. It's Mother's Day, dia das mães. Isso mesmo! E é claro que na nossa English class, na nossa aula de inglês, nós não vamos deixar essa data passar em branco. Então, today, we're going to make... Hoje, nós vamos fazer um Mother's Day card, um cartão de dia das mães, todo em inglês, para você poder dar para a sua mami no dia das mães. Ok? So, let's go! Ok, let's go! A primeira coisa que a gente vai fazer é passar um pouquinho de tinta na nossa mão, assim, ó. E nós vamos colocar no papel. E aí, olha só como fica o formato da minha mão. Depois, a gente vai pôr tinta só na pontinha do nosso dedo e vai fazer os miolinhos das nossas flowers. Olha só! Depois, com outra cor de tinta, a gente vai colocar assim, tá vendo? Em volta. Se você não tiver muitas tintas diferentes, você pode fazer também com o seu marker, com a sua canetinha. Então, olha só! Se você não tiver nenhuma tinta, também não tem problema. Você coloca a sua mão assim e aí, com uma canetinha, você vai fazer, olha, o contorno da sua mão. Tá vendo? E aí, depois, você vai fazer os miolinhos. E agora, as pétalas das nossas flowers. E aí, o que a gente faz? A gente vai colorir com o pencil para ficar bem bonito. Lembra também de colorir as flowers, hein? E aí, a gente vai fazer o nosso flower base, o vasinho para as nossas flores. Então, você pode usar qualquer papel que tenha essa cor aqui. Olha só! Esse aqui, por exemplo, ó, embalagem de pão. Esse aqui é um papelão. Pode ser papel de envelope, qualquer um, tá bom? Pode ser sacola de compras. O importante é ser uma cor mais escura que as flores. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar desse formato aqui. Olha só! Agora, agora, nós vamos colar o nosso vaso de flor. E aí, você pode decorar do jeito que você quiser. Eu vou usar uma cola com glitter, mas você pode usar mais lápis de cor. Você pode usar os seus markers, as suas canetinhas, do jeitinho que você quiser, ok? Agora, tá pronto o nosso cartão de Mother's Day. Olha que lindo! A gente fez um flower vase, um vaso de flor, para a gente dar para a mamãe no domingo, dia 10. Então, esse é o nosso flower vase para o Mother's Day. Nosso vaso de flores para o dia das mães. That's it for today. É isso por hoje, ok? Bye, bye!